Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Querido irmão, querida irmã, já estamos na segunda semana do Tempo do Advento Começamos na semana passada um novo ano litúrgico No qual nós refletimos que o Advento significa adivir É o Senhor que vem para nascer no nosso coração E a provocação que eu fazia na semana passada era de ser vigilantes É necessário, povo de Deus, preparar a chegada de Jesus E ser vigilante é ficar atento É ficar atento porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá Os profetas já anunciaram a vinda de Jesus Ele mesmo no Evangelho da semana passada narrou como seria a sua segunda volta Por isso que esse tempo de retiro do Advento nos prepara de verdade o coração para a chegada de Jesus Provocava também de prepararmos um presépio na nossa casa Ou seja, muitas casas, as nossas comunidades já estão preparando seus presépios E você é convidado a preparar o presépio do seu coração Porque Jesus vai nascer na manjedoura que é o próprio coração Maria quer encontrar o seu coração para dar a luz ao menino Jesus E nessa segunda semana do tempo do Advento Nós somos convidados a preparar os caminhos do Senhor O Evangelho desse final de semana vai mostrar a nós João que clama do deserto Preparai os caminhos do Senhor Ouça uma voz vindo da montanha E nós devemos de preparar esse coração para esta chegada Jesus que se faz presente no nosso meio Jesus que caminha conosco Como dizia Santo Irineu de Leão O nascimento de Jesus torna-se o Deus que era invisível O Deus se torna visível Ele caminha conosco E como é bom participarmos desse retiro espiritual Convido a você nessa semana a preparar a casa Ou seja, reze o terço Acenda uma vela Fique em torno da sua família Rezando e preparando Primeira semana vigilância Segunda semana é preparar a nossa casa para oração E nós queremos fazer agora o acendimento da segunda vela do Advento Enquanto o sacerdote acende Você é convidado a rezar meu irmão Como provocava antes de acender a segunda vela Eu quero rezar com vocês uma Ave Maria Preparando esta segunda vela Mas também rezando por todas as mães Ou seja, também as gestantes Para que conosco rezem neste retiro Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora então queremos acender a segunda vela E você da sua casa Faça também nesse momento uma prece Acabada de acender a segunda vela Eu creio que cada um de vocês No seu coração Fizer uma prece E nós observamos Que a segunda vela É a cor branca A cor branca Como todos nós já conhecemos Simboliza esta paz E é necessário Nesse tempo do advento Meu irmão e minha irmã Ter esta paz em Cristo Jesus E nós observamos Por que a coroa Ela é um círculo Por que ela representa um círculo Porque representa que Deus É o rei da história e do tempo É infinito Está sempre conosco E Ele está no nosso coração E que esta paz Que envolve a nossa família Envolve as nossas comunidades Possam preparar o nosso coração Para a chegada de Jesus Que bom meu irmão e minha irmã Que juntos estamos rezando De uma forma bem simples e serena Mas que esse nosso retiro Sempre insisto Esse nosso retiro Seja de preparar o nosso coração E como falava no início Preparai o caminho do Senhor Pedia para preparar a sua casa Mas eu tenho uma grande provocação Ou seja, um grande convite Preparar a nossa casa E o nosso coração Significa Ir ao encontro da confissão Procure o sacerdote Procure a sua paróquia E ao longo dessa semana Faça a sua confissão Não dá para passar um advento Sem confessar Porque João Batista Aclamava no deserto A conversão E o advento Como a quaresma Também nos prepara para isso Fique Fique esta opção de vida Para o seu tempo do advento Mas fique também Esta sugestão Ao longo dessa semana Vá ao encontro da confissão Não adianta passar o Natal Passar o advento E se nós não limpamos o coração Não basta limpar o coração Mas basta também Ir ao encontro da confissão Porque faz de nós Homens e mulheres Renovados na fé Por isso que Este tempo do advento Embora seja Num mês tão bonito De dezembro Tantas correrias De final de ano Mas nós não podemos esquecer Da nossa atitude cristã Ir ao encontro da confissão E que esta segunda semana Preparando o caminho do Senhor Possamos estar sempre com Ele É Ele que vai nascer Na sua vida E no seu coração E para terminarmos Gostaria de dar a bênção Escreva ao longo dessa semana Também as suas preces E caminhe conosco Assista as santas missas Direto do santuário Ou seja Virtual Ou também presencial Mas que nós não Deixamos de estar unidos Escreva ao longo dessa semana Sua intenção Que vamos rezar Em todas as santas missas É Jesus Que vai chegar Vem Senhor Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São João Batista E Santa Paulina Desça sobre nós A bênção do Deus do Poderoso O Pai e o Filho E o Espírito Santo Amém Amém Deixamos de Deus